Ganhando grana, faz se caixirar Entra na way, pega a visão, faz se corre virar Eles só falam moleque frustrado Com medo de correr pelos sãos Hoje sou exemplo da quebrada Que não tinha nada do nada, tudo conquistando Eu saí do posto sem esperança nenhuma Mas na minha vida Deus tem os planos Ganhando grana, fazendo dinheiro Sendo o primeiro da família rica Nós tento pra me mostrar Só quero mostrar que tu pode chegar Pense melhor lá se envolver no crime Deus me botou na melhor game Que tá visando ganhar o futuro Yeah, yeah, yeah A visão pra eu zerar o jogo Perdi mano, esqueci, iludiu no crime E hoje eu ganho só patrocine o carro E esses mano pela saco não me atingem Veio do céu a visão pra eu zerar o jogo Perdi mano, esqueci, iludiu no crime E hoje eu ganho só patrocine o carro E esses mano pela saco não me atingem Não atingem não Sabe que é a gang que tem porte Tô de vilão, não ser vilão Sou um debote Mandando a mente sempre visionada Notícia tocando faz favor espalha Mais uma noite de show Vou quebrar mais uma casa Mais uma noite de show Cash on me Pega essa inveja te travo Hoje ninguém mais me para, tem que entender Que é do tamanho do sonho Que nasceu contigo Corra pra vencer Corra pra vencer Cash on me 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 Amém.